E aí gente, beleza? Hoje eu tô aqui com a Adriana Olá, boa noite Ela é minha amiga aí, aqui de São Carlos E ela trabalha também o dia todo aí, praticamente, como motorista de aplicativo, certo? E no vídeo de hoje aqui eu quero mostrar os ganhos dela com a 99, tá? Hoje é segunda-feira, 21 de setembro de 2020 Fala aí, como é que foi hoje, Adriana? Hoje, graças a Deus, foi um dia bom, né? Pagamento, muita gente na rua, graças a Deus o dia hoje eu vou... É vale, né? É vale É isso aí Ó, a Adriana fez hoje, segunda-feira, 21 de setembro Ela fez R$175,00 Vou apertar aqui pra pessoal ver quantas corridas você fez Ela fez 21 corridas, R$175,02 Tá, ó, segunda-feira aqui Certo? E eu vou pôr no canal aqui, eu vou criar uma play-lista Tá, que eu vou usar a Adriana aqui como cobaia Pra ela mostrar o resultado dela aí Nos dia-a-dia aí, de sábado, de domingo O dia que der pra gente gravar, a gente vai tá postando no canal Tá, pras pessoas, ver as pessoas que tá pesquisando, querendo saber sobre a 99 Então tá aqui, uma oportunidade aí de você conhecer um pouquinho da empresa Pra você ter uma média aí, pra saber aí mais ou menos quanto que dá pra fazer Qual foi o máximo que você já fez, Adriana? 200 e alguma coisinha 230 230? 230 Você corre só com a 99 ou você faz Uber também? Não, eu faço Uber também, mas hoje eu corri só pela 99 Tá, legal, muito bom Então o vídeo é isso, é um vídeo rápido mesmo É só pra quem tá pesquisando aí Tá, então você que curtiu esse vídeo aí, gostou dessas informações Deixa seu like Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal E é isso aí, né, Adriana? Valei É isso aí Pensa numa bichazica aqui, viu? Trabalhar aqui Ó, um dia eu vou gravar sobre isso que eu vou falar agora Ela já pôs bandido pra correjar, viu? A mulher é o... Olha, a mulher é foda Mas é isso aí, valeu, Adriana Obrigado aí, tamo junto Falou, Mário E até o próximo vídeo, valeu Até mais E até mais